Muito bem, seja bem-vindo a mais uma aula prática de estudo da estática, onde estamos a estudar equilíbrio de corpos aplicando as condições de equilíbrio de translação, isto na prática resolvendo exercícios numa aula que envolve aspectos teóricos e equi-práticos, tá bom? Então, caso não tenha assistido as aulas anteriores, aqui importa recordar que na descrição deste vídeo verá aí a resolução deste exercício preto, a resolução também deste exercício e nesta aula passamos agora para trabalhar com este exercício castanho e nas aulas subsequentes vamos trabalhar com o exercício verde e por fim aqui azul Atenção que isto não é tudo, nós vamos fazer no final de todas as contas aí um exercício super e super bônus mas bem interessante mesmo que é para soar Sem mais de longas, vamos passar aqui para a resolução mas eu quero dizer que se você ainda não deixou o like, não se inscreveu, está fazendo a coisa errada porque nós vamos rebentar de ponta a ponta aqui com a estática, tá bom? Agora vamos passar aqui para a prática nós temos aqui este problema por trabalhar onde pede-se para estudar o equilíbrio deste corpo no entanto é para nós calcularmos ou determinarmos as forças tensoras sobre este cabo e a força tensora sobre este cabo aqui vamos supor que este seja o cabo 1, ok? e este seja o cabo 2 o objetivo nosso aqui é determinarmos as forças que atuam sobre cada uma destas cordas até que poderemos considerar também esta corda aqui, tá bom? então vamos a isso a primeira coisa que nós fizemos para estudar equilíbrio de corpos é indicar todas as forças que atuam sobre o nosso sistema em estudo e isto começa indicando-se em primeiro lugar o corpo que se pretende estudar o equilíbrio nós verificamos que todas as cordas aqui pretendem equilibrar este corpo de massa de 50 kg então este é o corpo que se pretende estudar o equilíbrio portanto, agora nós teríamos que indicar todas as forças que atuam sobre este corpo aqui agora indicando todas as forças sobre este corpo nós verificamos que aqui temos o peso atuando para baixo então seria o peso do corpo que futuramente poderemos calcular como sendo a massa vezes a aceleração de gravidade agora, sobre este cabo aqui, este pequeno cabo atua uma força tensora, né? atua uma força tensora que nós no momento não precisamos considerar porque esta força tensora é igual ao peso a força tensora neste cabo, ok? a força tensora neste cabo é igual ao peso para que isto aqui não se movimente nem a corda rebente aí, tá bom? então, esta força daqui é igual ao peso então não nos interessa o seu estudo depois, para mais detalhes eu poderia elaborar um vídeo onde mostro aspectos técnicos e físicos que nos fazem nós não termos que considerar esta parte então, muito bem agora nós teremos que fazer o seguinte eu verifico que esta corda exerce uma atividade para o equilíbrio do nosso corpo no caso, esta corda é responsável por puxar este nosso corpo para lá então, daqui nós teremos um vetor que aponta para lá é muito importante indicar os vetores um vetor que aponta para lá e este vetor é o vetor da força aqui sobre a corda 1 agora, este cabo 2 também exerce uma força que tende a puxar o nosso corpo para lá então, vamos indicar esta força ou designá-la uma força de tensão porque está sobre uma corda aí uma força de tensão T e aqui 2, ok? será a força de tensão sobre a corda 2 nisto, é importante indicar aí os vetores caso contrário, o próximo passo torna-se altamente difícil para nós é o seguinte, eu vou extrair aqui só os vetores que nós indicamos que no caso de uma figura do gênero sempre teremos que indicar estas forças aqui agora, vamos lá tirar este vermelho, aponta para baixo vou escrever aqui o vermelho, apontando para baixo depois disso, temos este roxo este daqui, T1, aponta para lá vamos ter aqui o nosso T1 apontando para lá, ok? aqui o nosso T1 depois do T1, nós temos aqui o peso depois do T1, temos aqui o verde que no caso é a força tensora 2 vamos colocar aqui a força tensora 2 apontando para lá, ok? então, é muito importante a direção, ok? não vai mirar a direção bom, agora que extraímos isto aqui estes vetores, estas forças aqui nós vamos aqui montar o sistema de coordenadas X e Y vamos aqui colocar o eixo para Y este para nós será o eixo Y e depois aqui montarmos o eixo para X então, este daqui será o eixo X e este daqui será o eixo Y muito bem agora, eu faço a seguinte pergunta para poder continuar qual das forças não está sobre o eixo X ou o eixo Y? eu verifico que o peso aqui coincidiu com o eixo Y então, esta força está sobre o eixo Y aqui a força T1 não está nem em Y nem em X a força T2 também não está nem em X nem em Y então, estas duas forças que não coincidem com nenhum dos eixos devem ser projetadas então, eu terei que pegar esta força trazê-la para o eixo X olha só o vetor aqui que terá que apontar para lá, ok? terei aqui a força T2 em X e também terei que projetá-la sobre o eixo Y é por isso que vou ter aqui T2, ok? T2 em Y isto é importante a força terá que ter duas projeções para X e para Y caso ela não coincida com nenhum dos eixos agora, T1 vamos pegar daqui da extremidade do vetor por favor tem que ser da extremidade do vetor projetamos para o eixo X teremos aqui T1 em X pegamos desta extremidade trouxemos para cá para o eixo Y vamos ter aqui apontando para cima ok? apontando para cima teremos T1 em Y está bom? outro aspecto altamente interessante que eu tenho destacado nos vídeos anteriores é a questão dos ângulos que essas forças vão formando estes ângulos que foram indicados aqui é o seguinte em geometria quando a gente escreve Z o ângulo formado aqui é o mesmo ângulo formado aqui vamos escrever aqui um determinado Z veja aqui o 30 graus se nós quiséssemos formar aqui um Z percebemos que teria que ser assim então o Z sai assim quer dizer que este ângulo é igual a este e quanto é que vale este ângulo? 30 graus quer dizer que aqui esta força T1 faz 30 graus com a horizontal então esta nossa força T1 faz 30 graus com a horizontal temos a força verde que é esta T2 quando escrevemos o Z ele aparece virado voltado para lá mas é Z então quer dizer que o ângulo formado aqui será o mesmo ângulo formado aqui quanto é que é formado aqui? 60 então aqui será 60 graus ou seja aqui será 60 graus muito bem para o equilíbrio de translação simplesmente teremos que garantir o seguinte que o somatório de todas as forças horizontais ou X deve ser igual a zero e o somatório de todas as forças verticais ou Y devem ser iguais a zero bom estas são as únicas condições que teremos que aplicar para equilíbrio de translação agora vamos fazer o seguinte vamos para o eixo X e vamos buscar todas as forças que atuam sobre o eixo X e atenção o que estiver apontando para lá vamos chamar de força positiva mas o que apontar para lá vamos chamar de força negativa ok? por convenção vamos usar estas designações no eixo X nós temos o vetor T1X aponta para onde? olha aqui a cabeça do vetor aponta para lá então nós teremos T1X positivo agora o T2X onde é que aponta? aponta para o sentido oposto e no sentido oposto aí o sinal é negativo teremos menos T2X tudo isto terá que ser igual a zero ok? porque não temos mais nenhum outro vetor mas quando nós viemos para o eixo Y nós verificamos o seguinte que o que apontar para cima por convenção vamos chamar de positivo mas se estiver apontando para baixo terá que ser negativo tá bom? terá que ser negativo é o seguinte vamos ver quais vetores apontam para cima aí nós temos em primeiro lugar o T1 veja só o T1 aqui o T1 aponta para para cima olha aqui a cabeça do vetor ok? aponta para cima então teremos T1Y temos aqui o T2Y também aponta para cima veja só o T2Y aqui aponta para cima então teremos aqui mais porque o que aponta para cima é mais o T2Y ok? outra coisa que está sobre o eixo X é que o peso ele aponta no sentido oposto ele aponta para baixo veja aí o vermelho apontando para baixo então ficamos com menos peso sendo igual a zero entendeu esta parte? deixe like tá bom? agora é o seguinte nós vamos ter que agora começar a interpretar este negócio de T1X T2X T1Y T2Y o que seria isto de T1X T2X ok? vamos agora começar a interpretar este negócio para arrebentar com o exercício porque o que ficou são aspectos matemáticos em primeiro lugar T2X ou T2Y T2X na verdade vai ser T2 vezes seno ou cosseno T2Y vai ser T2 vezes seno ou cosseno agora o que interessa aqui é saber quando será seno e quando será cosseno será cosseno quando o ângulo está sendo formado por aquela projeção ok? então vamos para T2 T2 nós temos aqui 60 graus este ângulo de 60 graus está sendo feito com T2X ou está sendo feito com T2Y nós percebemos que o ângulo de 60 graus está sendo formado com a projeção em X que é T2X então T2X vai ser cosseno ok? T2X vai ser T2 vezes cosseno seno de 60 graus se este é cosseno o outro será seno de 60 graus está bom? agora vamos rebentar também com as projeções da força 1 vamos lá teremos T1X e temos também T1Y T1X vai ser T1 vezes cosseno ou seno T1Y vai ser T1 vezes seno ou cosseno agora vamos procurar o ângulo que T1 forma o T1 forma um ângulo de 30 graus e este 30 graus forma com esta projeção X então a projeção X conforme o ângulo de 30 graus vai levar o cosseno de 30 se ela leva o cosseno de 30 o outro leva o seno de 30 bom? rebentou é isto aqui agora o que a gente vai fazer mesmo o que a gente vai fazer é o seguinte vamos substituir aqui T1X T1X é T1 cosseno de 30 vamos colocar T1 cosseno de 30 graus menos T2X T2X T2 cosseno de 60 T2 cosseno de 60 graus tendo que ser igual a 0 depois aqui T1Y 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 estamos onde? estamos aqui então teríamos aqui T1 vezes seno de 30 graus T1Y mas depois teríamos aqui o T2Y T2Y é T2 vezes seno de 60 graus aqui ok? aqui depois menos aqui o peso podemos até ok menos o peso isto é igual a 0 tá bom? você acabou com todo aspecto físico agora é só rebentar com a matemática tá bom? então vamos lá aqui rebentando com a matemática teríamos o seguinte aqui não conhecemos o T1 não conhecemos o T2 aqui também não conhecemos o T1 e não conhecemos o T2 agora o peso facilmente podemos conhecer porque o peso é a massa vezes a aceleração de gravidade sabemos que o corpo tem massa de 50 kg então teremos 50 kg vezes a aceleração de gravidade que vamos aproximar a 10 será 10 m por segundo quadrados este produto vai dar 500 N então 500 N tudo bem agora vamos isolar numa das equações o T1 ou o T2 então nós vamos pegar esta equação e vamos isolar o T1 tá bom? então pega isto e passa para lá que ficará com T1 vezes o cosseno de 30 graus sendo igual porque nós passamos isto daqui para lá é negativo fica positivo então teremos T2 vezes o cosseno de 60 graus aqui nós vamos pegar o peso e rebentar para lá então teremos T1 vezes seno de 30 graus mais T2 vezes o seno de 60 graus igual aqui ao peso é o seguinte agora vamos pegar isto e passar para lá vai dividir então teríamos que ficar aqui com T1 sendo igual aqui a T2 T2 vezes o cosseno de 60 graus cosseno de 60 graus dividido por tem a ver que o cosseno aqui passa para lá e divide então dividido por cosseno cosseno de 30 graus bom o que é que isso significa que na outra equação aonde tivermos T1 teríamos que colocar esta expressão T2 cosseno de 60 sobre cosseno de 30 porque estamos a dizer que T1 vale tudo isto aqui então vamos nesta equação está já a ver que aqui temos T1 então vamos colocar esta expressão toda aqui no lugar de T1 vamos colocar T2 vezes cosseno de 60 graus dividido por cosseno de 30 graus vezes ok vezes e depois mantenha o resto então temos aqui seno de 30 seno de 30 graus que este seno de 30 graus nós só trocamos o T1 tá bom por esta expressão mas aqui o T2 vezes aqui o seno de 60 graus sendo igual ao peso tudo bem nós já preparamos tudo para arrebentar aqui é só trocarmos os ângulos e multiplicar somar acabou tá bom então vamos lá começar a trocar aqui os cossenos pelos senos e tal e se você não sabe quais são os ângulos aqui eu tenho um vídeo na descrição onde mostra como criar essa tabela em menos de 30 segundos então você poderá fazer isto do jeito mais fácil possível e sem ter que decorar absolutamente nada tá bom então vamos a isso aqui temos T2 ok T2 vezes o cosseno de 60 graus o cosseno de 60 graus aqui vale cosseno de 60 vale 1 sobre 2 então no cosseno de 60 vamos colocar 1 sobre 2 ok 1 sobre 2 dividido pelo cosseno de 30 o cosseno de 30 graus cosseno de 30 graus temos raiz de 3 sobre 2 então aí no cosseno de 30 vamos colocar raiz de 3 sobre 2 ok depois temos vezes o seno de 30 graus vamos aqui seno de 30 graus seno de 30 graus 1 sobre 2 então vamos colocar para seno de 30 1 sobre 2 1 sobre 2 mais que é este mais aqui depois temos T2 temos T2 vezes o seno de 60 graus vamos lá seno de 60 graus seno 60 graus raiz de 3 sobre 2 então teríamos que colocar raiz de 3 sobre 2 sendo igual ao peso e a gente calculou aqui que o peso seria igual a 500 N então sendo igual a 500 N está bom 500 N agora é o seguinte vamos fazer essas operações do jeito mais fácil possível do jeito mais fácil possível seria o seguinte aqui nós temos esta fração sobre esta fração como é que se faz divisão de duas frações mantém-se a primeira que é 1 sobre 2 multiplica-se pelo inverso da segunda inverso disto fica 2 sobre raiz de 3 vezes aqui 1 sobre 2 mais aqui t2 vezes raiz de 3 sobre 2 igual a 500 eu não vou colocando aí o Nilton vamos colocar no final então vamos simplificar este 2 com este 2 ficando com raiz de 2 ok aqui 1 vezes 1 ficamos com 1 sobre raiz de 3 vezes 2 fica 2 vezes a raiz de 3 mais ok raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre aqui o 2 sendo igual aqui a 500 muito bem agora a gente terá que fazer o seguinte uma vez que temos raiz de 3 aqui no denominador a gente vai ter que racionalizar isto aqui e para racionalizar aqui é muito fácil é só copiarmos a raiz de 3 no numerador e voltamos a escrever este 3 fora da raiz então teríamos 2 vezes aqui o 3 parece que eu ignorei aqui o 1 é que o 1 colocando aqui multiplicando não faz diferença alguma tá bom então mais aqui a t2 vezes raiz de 3 sobre aqui o 2 será igual a 500 continua resolvendo este vezes este dá 6 então lá em cima teríamos t2 vezes raiz de 3 sobre 6 ok mais aqui t2 raiz de 3 sobre 2 igual a 500 é o seguinte a gente verifica que os denominadores aqui são diferentes mas já tenho aqui t2 aqui também tenho t2 são termos semelhantes mas por ter denominadores diferentes teria que fazer MMC então o MMC de 6 e 2 aqui teria que multiplicar por 1 para dar 6 e aqui teria que multiplicar por 3 para dar 6 no entanto vamos ficar aqui com t2 vezes raiz de 3 sobre 6 ok isto vezes 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 1 vezes 6 dá 6 mais 3 vezes raiz de 3 fica 3 raiz de 3 sobre 3 vezes 2 que dá 6 igual a 500 tá bom agora t2 é igual a t2 então o que a gente terá que fazer é só fazer isto mais isto aqui mas como os denominadores são iguais vamos manter o denominador e fazer raiz de 3 mais aqui o 3 raiz de 3 3 raiz de 3 aqui tudo é t2 ok deste lado é t2 deste lado também é t2 então isto terá que ser igual a 500 agora raiz de 3 mais 3 raiz de 3 é só somar aqui é 1 raiz de 3 aqui são 3 raizes de 3 então vai ser 1 mais 3 que vai dar 4 raiz de 3 sobre aqui 6 t2 igual a 500 vamos continuar deste lado aqui para não bagunçar nada veja só que nós queremos o t2 é só pegarmos isto e passarmos para lá que ficamos com t2 igual a 500 ok quando é uma fração vai passar para outro membro inverte são propriedades matemáticas pegamos isto passamos para lá vai inverter ficamos com 6 4 raiz de 3 agora é só simplificar se der para simplificar veja só por exemplo que aqui o 6 vezes 500 vai dar 3 0 com estes zeros dividido aqui por 4 raiz de 3 vamos racionalizar a expressão acho que fica melhor assim racionalizando a expressão eu já disse se tiver raiz quadrada ok se a nossa expressão tem raiz quadrada é só copiarmos aquela raiz quadrada no numerador e este que está no denominador perde a raiz então fica deste jeito aqui dá para dividir 3 mil por 3 então ficamos com mili ok mili raiz quadrada de 3 sobre aqui o 4 dá para dividir o mili por 4 ficávamos com 250 então teríamos 250 raiz quadrada de 3 newtons está bom então este é o valor de T2 T2 vai ser 250 raiz de 3 newtons bom se deu para entender isto aqui nós paramos há muito tempo lá com a física mas tentei aqui dar o passo a passo para chegarmos isto aqui a isto aqui com menores dificuldades possíveis tá bom existem métodos de resolução destes problemas com menos passos aí em 4 passos você consegue chegar à solução mas no objetivo deste vídeo isto vamos mostrar em outras aulas temos aqui T2 ok nós já sabemos que o T2 calculamos o T2 deu 250 raiz de 3 newtons 250 raiz de 3 newtons então nesta equação onde temos T2 já podemos substituir o valor de T2 mas aqui ficaríamos com T1 ok sendo igual a T2 que é igual a este valor aqui que é igual a este valor aqui que no caso é 250 250 raiz de 3 ok vezes aqui cosseno de 60 lá na tabela é 1 sobre 2 cosseno de 30 na tabela é raiz de 3 sobre 2 mais uma vez teremos que fazer pequenas operações já sabemos que T2 é 250 raiz de 3 ok eu vou pegar isto aqui vou fazer aqui no rascunho temos 250 raiz de 3 vezes 1 sobre 2 sobre aqui raiz de 3 então vamos lá trabalhar isto aqui no rascunho seria mais ou menos o seguinte sobre 2 aqui 250 raiz de 3 vezes esta fração mantemos porque está dividido com isto aqui multiplicamos pelo inverso desta aqui 2 raiz quadrada de 3 o 2 com 2 simplifica então ficávamos com 250 raiz de 3 sobre esta aqui raiz de 3 raiz de 3 raiz de 3 ficamos com 250 tá bom então é igual a T1 é igual a 250 raiz de 3 rebentou acabou ok então basicamente people é isto aqui que nós teremos que fazer neste exercício que pode parecer à primeira vista complicado mas é só aplicar os princípios físicos que mostrei no início o resto é com a matemática então é muito importante neste exercício neste método de resolução analítico ter um pouquinho de habilidades matemáticas na resolução de sistema de duas equações com duas incógnitas então se sabe isto você poderá fluir com maior natureza muito obrigado meu nome é Pedro da Glória Valis nós nos veremos nos próximos vídeos dando continuidade à resolução dos nossos problemas que o próximo será verde e depois aí o azul thanks people até a próxima e aí Tchau, tchau.